Os ventos que sopram do mar enfraquecem e permitem maior elevação das temperaturas em toda a faixa leste paulista, com máximas de 27 a 28 graus no decorrer da tarde na capital e também no litoral. O que restou da frente fria sobre o oceano e a nebulosidade que ainda está na faixa leste ainda poderão determinar a formação de áreas de instabilidades e chuva isolada entre a Serra do Mar e as praias, principalmente no final da tarde e ao anoitecer, como ocorreu em alguns pontos pela manhã. O interior volta a ter índices de umidade mais baixos e as temperaturas passam dos 30 graus com facilidade antes mesmo do meio-dia em várias cidades. Muita variação nas condições do tempo nos próximos dias quando encerra a estação do inverno. Às 9h40 da manhã deste domingo, dia 22, chega a primavera.